E aí, no vídeo de hoje eu te ajudo a decidir qual é o seu hoje de natura. Sim, no vídeo de hoje a gente conversa sobre as duas ações dessa fragrância que voltou este ano. E eu te conto, você é o hoje masculino ou o hoje feminino? Bora lá? Preciso dizer pra vocês que quando eu vi, né, logo no início do ano em que a natura tinha trazido, antecipado, né, a volta do hoje, começando pelo hoje masculino, eu fiquei bem curiosa com esse perfume, até pensei em pegar, mas fiquei com um pouquinho de medo porque não conhecia e ele tinha ali entre as notas dele. A nota de sândalo e madeira de cachimiro. E sândalo é uma nota que, dependendo do perfume, me incomoda bastante. Então eu resolvi deixar o hoje masculino um pouco quieto e tal, até mesmo porque o meu foco era o hoje feminino. E aí quando a natura trouxe o hoje feminino, eu peguei ele. Confesso que eu tomei um susto porque eu não lembrava que ele tinha uma presença tão marcante, assim, da rosa como ele tem. Mas, ainda assim, é uma fragrância que eu gosto e que ainda continuo gostando, tendo uma boa relação. Porém, eu vi muitas pessoas comentando sobre esse perfume justamente por causa dessa densidade que a rosa dá a essa fragrância, né. Deixa ela um tanto quanto rebuscada, fez com que algumas pessoas até achassem essa uma fragrância mais vintage. E, de fato, o hoje feminino acaba sendo um perfume um tanto quanto difícil de interagir. Mesmo ele tendo ali bergamota e lavanda, a rosa acaba marcando muito o ritmo dessa fragrância. E ele deve ter ali alguma nota madeirada de fundo que também dá um peso. Não que seja uma fragrância que dure o dia todo ou que deixe rastro ou que seja muito densa e nebulosa. Porém, é uma fragrância que durante o tempo que ela estiver ali, você vai sentir, sim, o compasso desse conjunto de rosa com lavanda. Então, vale você ir, né, caminhando aos poucos. Porque exagerar nas borrifadas pode ser um tanto quanto perigoso. E aí, eu comentei com vocês que depois desse reencontro, eu fiquei bem tentada a experimentar o hoje masculino. Vocês também, na nossa primeira live, incentivaram muito eu conhecer esse perfume, fazer esse comparativo. Então, aproveitei a semana do consumidor e trouxe o hoje masculino pra cá. E aí, gente, que eu me surpreendi e entendi por que esses dois perfumes são bem compartilháveis. Por que tem tantos homens que gostam mais do hoje feminino do que do hoje masculino? E por que tem tantas mulheres que acabam se encantando com o hoje masculino? Tema, né, meio que principal do nosso vídeo de hoje. Falando sobre o hoje masculino, esse é um perfume aromático, o Funger. E ele, como um bom perfume aromático, ele vem com ervas ali bem na sua saída, aparecendo. É um perfume que, se você já está introduzida no ambiente granado, mas não conhece o hoje masculino, te digo que se você já está ali no ambiente granado, febo, já conhece esses perfumes, ele tem essa proposta um tanto quanto mais sensorial e diferencial de ser aquele perfume que trabalha nota por nota, que leva você a um nível de sensação, você vai gostar bastante do hoje masculino. Porque aqui ele sai com o hortelã e o manjericão, realmente dando uns toques aromáticos a essa fragrância. Você sente bem esse hortelã com esse manjericão ali na saída, que deixa ele fresco, ele gostoso até, e com uma sensação muito boa. Perfeita para usar o ano todo, principalmente em dias quentes. Essa é uma fragrância bem dia a dia. É uma fragrância bem gostosa de tomar um banho frio e aplicar no dia quente. Gostosa para você aplicar no dia chuvoso, vestir uma roupa confortável e ficar em casa agora no outono. Boa para usar também nos dias de inverno, onde o vento estiver batendo mais um pouquinho, para você sentir essas notas um pouco mais próximas de você. Principalmente as notas de fundo que são mais amadeiradas, né? Como é o caso do sândalo, amadeira de cachemir, que é mais que ele tem cedro e outras notas amadeiradas e cardamom. Então é uma fragrância que é bem focada nisso, nas especiarias, e que te dá uma versatilidade de uso, que para mim foi muito maior até do que a do hoje feminino. Se eu fosse dizer para você que quer ter as duas fragrâncias, como encaixar aí na sua rotina, eu encaixei da seguinte maneira. Eu interpretei o hoje feminino como muito mais uma fragrância para a noite, por causa desse corpo um pouco mais denso, e noite, invernal e outonal, enquanto que o hoje masculino mais durante o dia, bem dia a dia, bem verão, bem primavera, calor, sabe? São duas fragrâncias que são complementares, sim. Se você quiser ter as duas, vai ser interessante. Se você quiser ter só uma fragrância que seja mais versátil, acho que com certeza o masculino acaba sendo mais versátil do que o feminino, tá? Falando das notas do hoje masculino, ele tem nota de hortelã, manjericão, como eu falei. Abre também com a nota de bergamota, com a nota de limão e tangerina. Ou seja, ele tem uma saída fresca, bem fresca, cítrica e confortável, tá? No coração, essa fragrância começa a ficar um pouco mais encorpada, e unindo ali a nota de chá verde, a nota de jasmin sambac e violeta. Violeta é bem típica em perfumes que tem essa proposta de ser mais fresca mesmo, né? A gente vê a violeta, por exemplo, em perfumes como Mil, Água Fresca, de O Boticário e outros, né? E ali nas notas de fundo, perdão, ele já vem com as notas amadeiradas. Ele vem com a madeira de cachemir, sândalo. Ele tem também a nota de cedro, almíscar e cardamomo e baunilha. Notas essas que eu acho que fazem com que esse perfume seja uma boa, uma fragrância bem equilibrada e confortável de usar, sabe? Gostei bastante, tenho usado bem no meu dia a dia. Na minha pele, ele tem tido uma fixação de em torno de umas 4, 5 horas. Às vezes, dependendo do clima, se tá mais fresco, ele dura um pouco mais, umas 6 horas. Projeta de maneira estendida, assim, de um braço, a ponto de eu chegar em algum lugar, a minha mãe sentir, meu pai sentir, porque estamos trancados em casa por uma hora, uma hora e meia. Depois ele fica mais rente ao corpo. Ele fica mais rente ao corpo e menos intenso do que o hoje feminino. O hoje feminino, ele fica rente ao corpo depois de um tempo, entretanto, de uma forma mais ativa, mais presente, sabe? Você sente bem ele ali. Então, se você quer um que dure muito mais, projete mais e você gosta de rosas, vai no hoje feminino. Mas se você quer, mas se você não gostou tanto desse cor, assim, de rosas, achou ele meio, né, vintage, provou a amostra, vai no hoje masculino, que ele é bem abertão, frescos. E acho que, em comum, ambos têm esse DNA que puxa um pouco pra sensação e a lembrança de saída, assim, da linha CK1, de Calvin Klein, tá? Eles, realmente, eles têm esse perfil que dá uma lembradinha, assim, acho que eu conheço você. Só que depois, cada um segue o seu caminho e dá ali seus ares e a sua jornada, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem os dois perfumes, conta aqui qual foi a sua percepção sobre eles. Se você escolheu só um dos dois, qual foi o seu escolhido, comenta também, que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!